Música Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que que eu tô fazendo aqui? Mas eu nasci Vou te explicar E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Jennifer É nome dela, é nome dela, é nome dela É Jennifer Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí Você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim Vou te explicar E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser Mas poderia ser E o nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Que eu não faço com você E o nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Ela faz umas paradas Ela faz umas paradas Que eu não faço com você Ela é demais O nome dela é Jennifer E o nome dela é Jennifer Que eu te perdi E o nome dela é Jennifer Vivi Que eu te perdi Comod sequences 고ais AsciOver Tron ANDER La Seja Obrigado.